Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui nessa sexta-feira para mostrar pra vocês looks, né, no provador da Renner, looks de verão. Muita coisa nova, né, eu fui numa loja diferente, fui na loja do Barra Shopping aqui no Rio de Janeiro, então encontrei umas peças assim bem legais e diferentes do que eu tô acostumada a encontrar nas lojas aqui mais perto da minha casa. Outra coisa super legal, gente, que eu notei nessa loja foi a quantidade de bijus que tinha por lá. Tinha muita coisa nova, diferente, coisas que eu ainda não tinha visto e uma variedade muito grande. Eu mostrei pra vocês um pouquinho das bijus de verão, sabe, aquelas assim bem coloridonas, de miçanga. Eu sei que tem gente que curte bastante e às vezes a gente tá com um look basicão, coloca uma biju dessas e muda completamente a cara do look, né. Eu espero muito que vocês gostem dessa seleção, pode ter certeza, minha amiga, que vai ter coisa que você goste nesse vídeo, tá? A Renner não é a nossa favorita à toa, a Renner sempre traz novidade e eu adoro fazer provador na Renner e trazer essas novidades pra vocês. Bom, antes da gente ir pros nossos looks, né, fica aquele apelo inicial de todos os vídeos, amiga. Deixa já aqui o joinha, tá, pra sua amiga. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva. O que você está esperando pra ela se inscrever? Não espere mais, se inscreva agora, neste momento, aqui no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo. É de graça, tá? Vale a pena lembrar. E é isso, minha amiga. Espero muito que vocês gostem. Bom final de semana pra vocês. Curtam bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Vamos pros looks! Bom, vamos começar dando uma voltinha na sessão de bijus. E como eu falei no início do vídeo, esse vídeo tem itens, assim, bem verãozão. Principalmente de bijus. Bijus muito coloridas, bem na vibe do verão. E vou mostrar um pouquinho pra vocês do que eu encontrei de legal na Renner, né? Já deu pra ver aí que tem muita cor. Esses brincos de miçanga, a Renner investiu bastante. Esse daí tava custando R$39,90. Esse outro, né, que ele já é maiorzinho e é bem grandinho, viu, gente? Com essas miçangas aí todas coloridas, R$49,90. O que eu achei legal na Renner é que eles colocaram também uns brincos, assim, em formato de fruta. Achei super bonitinho. Esse tava R$29,90 de abacaxi. Achei o preço muito ok. O de melancia também, super lindo. Tava custando R$39,90. Pouquinho mais caro que o de abacaxi. Esse outro eu achei super lindo também. Ele tem miçangas, mas também tem outros tipos de materiais. Ele tá R$39,90 e o material dele tem um pouquinho de brilho, tá vendo? Então eu achei ele bem diferente. Agora, minhas amigas, prestem atenção neste brinco de arara. Eu achei ele, gente, a coisa mais linda do mundo. Pra quem curte esse tipo de brinco, a combinação de cores, o detalhe tá super bonito. Esse daí também já é um estilo, assim, mais clean. Porém, achei super bonito também. Bem diferente. De R$35,90. E como vocês podem ver, né? Tem, assim, muitas opções de bijus pra todos os gostos. Esse daí eu achei mais ou menos. Confesso pra vocês. Mas pra quem curte, assim, coloridão, ele tava R$39,90. Acessórios pro cabelo também. Esse tava R$29,90. O conjunto com dois grampinhos. Cordões também, ó. Esse daí com olho grego. Eu achei bem bonito. É, o detalhe do pingente dele, tá vendo? Parece que ele é todo em pedra. Achei ele bem legal. Ele tava R$35,90. E pra quem curte as bijus de acrílico, tinham essas opções aí. Esse eu achei bem legal. É uma pena que no vídeo eu não consigo mostrar tão bem a cor dele. Ele era aquela cor lavanda, sabe? Tava R$35,90. Esse daí, num tonzinho mais amarelinho, levemente neon. Esse tava R$35,90 também. E pra finalizar, tem esse azul aí, clarinho, bem bebê, né? Parece até branco no vídeo. Também pelo mesmo valor, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa parte aí de bijus. Agora vamos pros nossos looks. E o nosso primeiro look, temos aqui uma calça e um croppedzinho em crochê. Eu gostei muito das duas peças. Achei que são peças que você também pode combinar muito bem, assim, em outras composições. É a calça extremamente confortável. Eu curti muito essa estampa. E eu já tinha experimentado um vestido dessa estampa. Já tinha curtido ela desde o início. O que eu achei legal nessa calça é que ela tem essa fenda grandona. Mas ela é fechada ali, mais ou menos até metade da coxa, é costurada. Então ela não abre demais. Mas eu tenho um macacão que ele tem essa fenda grandona, mas não é costurada. Então acaba me privando de usar, assim, em determinadas situações. A calça é toda de viscose. Ela é pantalona, mas ela tem aquele corte diagonal, né? Que deixa ela um pouquinho mais curtinha, levemente. O cropped todo de crochê. Curti bastante o cropped, mas achei a modelagem dele um pouco pequena, tá? Eu experimentei o tamanho P das duas peças. E infelizmente eu achei o cropped assim, mas ele ficou justo demais, sabe? Principalmente nessa costura acima do busto. Ele tava um pouquinho apertado, tá? Ele tava R$ 59,90. Curti muito essa alcinha com babadinho. Achei bem legal. Mas acaba que peças, assim, de crochê não tem tanta elasticidade, né? Ficou só faltando o elástico ali no busto mesmo. A calça tava custando R$ 139,90. Experimentei o tamanho P. Como falei, a calça toda de viscose, elástico na cintura. A única forma de regulagem dela. E ela vestiu super bem, gente. Eu adorei bastante. E pro nosso próximo look temos aqui um conjunto, gente, de cropped com saia. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu curti muito a estampa, sabe? A combinação de cores. Eu acho que ficou super bonita. Curti muito que a blusa é cropped, porém é aquele cropped que não fica, sabe? Muito curto. Tem uma altura legal, um comprimento legal pra você usar com outras peças também. Pra não ficar tão preso, assim, no cintura alta. E a saia, eu não tenho nem o que falar sobre ela. Porque pra mim, ela vestiu muito, muito bem, gente. É uma saia transpassada, como vocês podem ver. Tem um comprimento médio. Eu gostei bastante desse comprimento nesse modelo transpassado. O tecido delas é um tecido com elastano, sabe? É poliéster com elastano. A blusa tava custando R$ 79,90. A saia tava custando R$ 99, tá? Eu experimentei ambos no tamanho P. Curti muito esse detalhe da manga, né? Essa manga aqui é mais soltinha. Eu gosto muito de peças, assim. Porque tem algumas peças que tem a manga muito curtinha ou muito apertada, que acaba ficando desconfortável. Nesse caso, não. Fechamento e ajuste da blusa, gente. Tá vendo esse lação aí? É por ele que você vai ajustar, tá? Você vai colocar mais apertadinho ou mais folgadinho. A única forma de ajuste. E aí, vocês podem ver o tecido bem grossinho. A saia. O transpasse também é o ajuste, tá? Você vai conseguir ajustar por ali. Ela tem elástico na cintura. E o tecido, por si só, já tem o elastano. Então, já traz um pouquinho mais de conforto. Próximo look, temos aqui um macacão, gente. Juro pra vocês, é um macacão, né? Parece um vestidinho. Mas é um macacão saia, podemos falar assim. Eu curti bastante. Juro pra vocês que quando eu peguei no cabide, eu achei que não ia dar certo, não. Sabe aquele tipo de peça que você pega e fala Ih, caramba, isso aqui eu vou pegar, mas eu já sei que não vai dar certo. E acabou que ele deu muito certo. Gostei muito desse modelinho, porque ele é bem fresquinho, sabe? Bem basiquinho, agora pro verão. É o tipo de peça que eu gosto de usar, que aí você coloca. Não precisa ficar pensando muito, sabe? É, tecido dele viscose. Curti muito essas listras. Eu achei que ficou um tonzinho assim, bem clean. Mas ao mesmo tempo tem uma cor. Ele tava custando R$99,90. A gente, achei o preço dele bem ok. E experimentei no tamanho P, ó. E aí agora vocês podem ver o shortinho, tá? Aí fica parecendo a saia, porque tem esse transpasse aí na frente. O transpasse eu também achei legal, que dá pra ajustar um pouquinho no busto. Fechamento dele, zíper invisível atrás, tá? Ele vai mais ou menos ali até a altura do bumbum. É um zíper bem grandão. Tem um forro, tá? Forrinho ali, branquinho. Mas ainda assim, né? Esse tipo de peça tem que ter cuidado, né? Peça de fundo claro, geralmente dá um pouquinho de transparência. E pro próximo look temos aqui, amiga, um vestido. Que esse vestido tá a cara do ano novo. Fala a verdade. Eu achei ele super bonito. Amei a modelagem. Tem ali a marcação do forro. Mas nessa peça, exclusivamente essa marcação do forro não me incomodou muito, tá? Tem essa fendona aí na frente. E se tivesse um forro ali até o final, essa fenda aí não ia ficar muito legal aparecendo forro. Não sei que outro jeito poderiam dar. Mas até gostei dele assim mesmo, com todos os detalhes que ele tem. Achei que ele vestiu super bem. Ficou bastante confortável. O tecido dele tem elastano, né? Então acaba que na hora de vestir, isso torna a peça bem mais confortável. Todos esses botões aí na frente, tá? Botões fake. Eles não abrem. É só pra enfeitar a peça mesmo. Como vocês podem ver, recorte ali nas laterais. Ele tava custando R$119,90. Experimentei no tamanho P. O tamanho P ficou bem ok. E como falei, é um tecido com elastano, né? Então facilita bastante. Deixa a peça mais confortável. Tecido dele poliéster. Como vocês podem ver ali, tem uma textura no tecido. Na parte das costas, ele tem esse elástico grandão. E eu adorei isso. Adoro peças assim. Porque, né? Fica mais confortável. A única forma de ajuste dele, gente, é esse elástico, tá? Não tem nenhum tipo de zíper ou botão. Próximo look, temos aqui a combinação de uma calça pantacour com essa blusinha que tava com uma estampa linda. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas essa combinação de cores eu achei muito legal. Bem a cara do verão. E não só do verão, gente. Porque eu compro roupa pra verão e uso o ano inteiro. Mas eu curti muito essa combinação. A pantacour, nem preciso falar que eu amei, né? Essa lavagem pra mim tá linda. Tô super querendo uma calça com uma lavagem assim. Gostei dessas fendas laterais. Eu experimentei ela no tamanho 38. E o tamanho, gente, ficou bem ok. A blusinha, eu fiquei um pouquinho em dúvida nela. Porque ela tem essa faixa aí acima do decote, tá vendo? Aí acabou que, não sei, parece que prendeu muito ali. Aí, não sei, fiquei meio cismada com ela. Mas ainda assim, eu adorei. Curti bastante a estampa. Eu acho que é o tipo de peça que vale a pena você experimentar. Pra ver se você vai curtir, né? Esse detalhe. É uma peça basiquinha. Mas tem alguns detalhes aí pra você se atentar. Como aquele do decote. Esse aí, atrás, nas costas do zíper. Você não precisa nem abrir ele pra colocar, tá? Mas é um decote ali, né? Meio nadador. Então, vale a pena experimentar. Tecido da blusa, gente. Ele era um crepezinho, sabe? Bem fininho. E bem fresquinho também. Curti bastante. A blusa tava R$ 79,90. E a calça R$ 119,90. A blusa eu experimentei no tamanho P. Aí, agora, vocês vão ver aqui mais uma combinação da calça. Com aquela blusinha cropped do conjuntinho. E também curti bastante essa combinação. Achei a lavagem dessa calça. Repito, amiga. Muito bonita. Curti bastante. E acho que essa combinação de tons de azul, sabe? Acho que ficou bem legal. Mais uma opção, tá? Claro que você não vai usar essa calça só com cropped. Você pode variar bastante. Mas aí, fica a dica de mais uma combinação. Bom, temos agora uma peça, né? São duas peças, na verdade. Mas tem uma peça dessas daí que eu fiquei meio empucada, ó. Temos aí um body, tá? Um body lindo. Ele vestiu muito bem. Inclusive, tô desejando ele. Ele tava R$ 79,90. Sabe aquele tipo de peça que você coloca no corpo e sabe? Parece que você não tá com nada. Era esse body. Eu gostei muito dele. Muito confortável. Tem um forrinho ali. A estampa dele é bem sutil, sabe? Aquele tipo de estampa que não marca demais. Outro detalhe que eu gostei muito nesse body foi a alça dele, gente. Já vou mostrar, tá? A alça dele é preta e branca. Então, acho que deu um detalhe ali diferente pra peça, sabe? Acho que dá um up e curti bastante. Não tem nenhum tipo de decote atrás. Aí, na frente, tem aquele decote transpassado. Mas vestiu super bem. Não ficou tão decotado assim. Agora, amiga, esse short. Esse short aí, eu peguei ele achando que ele seria um ótimo short, né? Um corte mom. Mas, caramba, ficou muito curto. Eu não conseguiria usar esse short na vida real. Gente, nunca que eu conseguiria usar. Sem brincadeira. Ele ficou curto demais. Vocês não têm noção. É porque eu até evitei mostrar ali, né? Porque não curto muito. Mas, caramba, ficou demais. Sério. Esse short tava R$ 89,90. Até curti a lavagem e tudo mais. Mas, infelizmente, eu não curto coisa muito curta. Pra quem curte, ele tá lindo. Adorei a lavagem, o modelo e tudo mais. Nosso último look é aquela calça ponta-cour maravilhosa, né? Que já apareceram em dois looks aqui. E aí, eu combinei agora com essa blusa. É uma t-shirt, mas eu gostei muito dela. Achei ela diferente. Ela é bem grandona, tá? Mas eu achei diferente porque ela tem esse tecido com fiozinhos brilhantes, né? Douradinho. É a estampa de abacaxi, que talvez no vídeo não vá ressaltar tanto. Mas, como tem esses fios dourados, ficou super bonita. E ela é aquele tipo bem grandona, tá vendo? Você pode colocar por dentro. Pode fazer um nozinho ali. Ela tava custando R$ 79,90. E eu achei ela uma opção legal, assim, sabe? Eu acho que dá pra ser bem versátil. Olha os detalhes do fiozinho dourado. Acho que ficou uma peça bem diferente. Bem bacana, sabe? Tem um diferencial ali. E é isso, minha gente. Esse foi o nosso último look. Agora, vocês ficam aqui com os meus looks favoritos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, viu? Deixa aqui nos comentários quais foram os looks favoritos de vocês nesse vídeo. Se vocês gostaram também da parte de biju. Que eu acho que, particularmente, a parte de biju da Renner tá arrebentando, viu? E é isso, gente. Se vê no próximo vídeo. Não esqueça de avaliar, tá bom? Deixa o joinha aqui da sua amiga. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo. E tchau, tchau.